Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu resolvi fazer esse vídeo para estar informando com vocês aí sobre a fronteira da Espanha. Se já está aberta, se já pode viajar para a Espanha como turista saindo do Brasil. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou estar explicando para vocês aí mais ou menos o que está acontecendo no dia de hoje, tá? Hoje é dia 1 do 8 de 2021, então eu vou estar explicando para vocês mais ou menos o que está acontecendo aqui na Espanha. Resolvi fazer esse vídeo porque chegou algumas mensagens no meu Instagram. A galera lá está me perguntando se já está aberta as fronteiras aqui da Espanha. Se você não me segue no Instagram, galera, está passando aí, ó, La Família Espanha. Primeiro link da descrição aí do nosso Instagram. Vai lá, me segue lá porque lá sempre estou postando o meu dia a dia no trabalho e tal. Bastante história estou fazendo lá, beleza? Galera, então por que está todo mundo em dúvida se está liberada a Espanha ou se não está liberada a entrada de turista aqui na Espanha? Se já abriu a fronteira ou não. Vou ler para vocês a nota que saiu, galera, sobre as fronteiras. A partir do dia 3 de agosto serão permitidos os voos desde o Brasil para a Espanha. Para membros da família de cidadãos espanhóis. Reportadores de visto de longa duração, inclusive estudante. Então aí, galera, ó. Para membros de família de cidadãos espanhóis. Aqui não está falando nenhum momento que as fronteiras abriu para qualquer pessoa que sai do Brasil. Está falando aqui que é só para membros de cidadãos espanhóis, tá? Então, quem que pode viajar, na verdade, é só a pessoa que já tem familiares aqui. E aí eu não sei como é que vai funcionar. Se tem que fazer alguma carta, mandar algum convite. Como é que está funcionando? Isso aí ainda eu não sei. Mas já posso garantir para vocês que equipa turista não está aberto. Isso aqui é a partir do dia 3 de agosto. Então, você que não tem parentesco aqui na Espanha, que quer vir como turista, não está liberado ainda, ok? É estabelecida uma quarentena obrigatória para todos os passageiros. Então, chegando aqui na Espanha, vai ter que fazer uma quarentena, tá? Ó, galera, isso também é importante, ó. Só está permitida a entrada de conjugues, filhos e pais, em situação de dependência, que vão se reunir com um cidadão espanhol na Espanha. A entrada como turista ainda não é possível. A quarentena de 10 dias será feita no domicílio ou hotel escolhido pelo viajante, tá? Então, a pessoa vai poder escolher onde vai fazer a quarentena. Se é no hotel ou se é na casa de um parente. Só, galera, lembrando, estou fazendo esse vídeo aqui para informar vocês que não está aberto para turista, tá? Ainda a fronteira da Espanha para turista saindo do Brasil ainda não está aberta. Muita pessoa está na dúvida. Abriu, sim, a fronteira, mas não é para todos os turistas. Sim, para quem tem parentesco aqui na Espanha. Então, galera, não confundam uma coisa com a outra. Galera, eu sei que todo mundo quer vir para a Espanha, né? Inclusive, galera, para mim seria bom também se a Espanha abrisse as fronteiras para todos os turistas, porque eu vendo passagem, tá? Só que quando começou essa quarentena, eu nunca mais postei nenhum momento aqui de negócio de passagem, porque as fronteiras estão fechadas. Então, para que eu vou postar? Assim, quando abrir as fronteiras, eu vou postar as passagens e vou vender as passagens para vocês com preço bacana. Então, fica ligado aí. Quando abrir, eu vou estar postando aqui para vocês. Galera, seria bom se a Espanha abrisse a fronteira para vocês que quer vir do Brasil como turista? Porque, galera, do meu ponto de vista, mesmo com essa pandemia, Madrid está cheio de trabalho na construção civil, principalmente para homem que quer trabalhar na construção civil, que não tem medo de encarar o trabalho, ou seja, na pintura ou na obra. Qualquer parte da obra, pintura, carpinteria, pedreiro, peão, ajudante, o que for. Está tendo bastante trabalho. Então, quem está aqui na Espanha, graças a Deus, creio eu que está todo mundo trabalhando, a maioria está trabalhando, todo mundo que eu conheço quase está trabalhando. Já esteve em época pior de trabalho, e essa época agora no verão, e na pandemia está bastante trabalho. Então, para quem está aqui, graças a Deus, está tendo trabalho. Então, seria bom se a Espanha abrisse, porque a pessoa ia chegar aqui e ia conseguir um trabalho. Por que, galera, que está sobrando trabalho aqui na Espanha na construção civil? Vou falar bem a verdade aqui nesse vídeo. Porque muita gente foi embora na pandemia, muita gente foi embora, tá? E outra coisa, não está chegando ninguém, não está chegando turista. Turista, que eu falo assim, pessoas que vão ficar aqui os três meses e depois vão continuar. Então, galera, não está chegando essas pessoas aqui na Espanha. Então, aquela pessoa que chegava e já pegava qualquer trabalho, essa pessoa não tem mais aqui na Espanha. Então, o que está acontecendo? Eu vejo bastante nos grupos, as pessoas sempre perguntando de alguém para trabalhar, precisando de pintor, precisando de pedreiro. E eles não estão conseguindo nessas pessoas. Por quê? Porque quem está aqui na Espanha, geralmente, já é a pessoa que está aqui mais algum tempo, né? De um ano para cima. Então, essas pessoas já não pegam o primeiro trabalhinho que aparecer. Agora, eu vejo nos grupos aí do WhatsApp, a pessoa posta lá, preciso de um pintor. Às vezes, a pessoa coloca lá, ah, mas você paga quanto? É para quantos dias eu trabalho? Se for para um dia, só dois dias, e se for pagar pouco, muitas pessoas já não estão indo, não. Então, essas pessoas que chegavam e pegavam aquele trabalhinho lá de 50, 55, já não tem. Então, está mais difícil para as pessoas que mexem com a obra, para as pessoas que contratam, está mais difícil para eles contratar. Porque quem está aqui, já é macaco velho, né? Não pega qualquer trabalhinho aí para ganhar 40, 30, essas pessoas já não têm mais. Agora, assim, quando abrir as fronteiras de novo, vai começar a vir as pessoas que precisam trabalhar, precisam chegar aqui e pegar o primeiro trabalho que aparecer. Aí, vai voltar a cair de novo a diária, né? Aí, vai ser mais fácil para as pessoas, para essas pessoas que pegam serviço por empreita, contratar um profissional. Porque daí, as pessoas que chegam, querem trabalhar, então pegam qualquer salário. Então, eu estou vendo essa dificuldade nos grupos, as pessoas querendo contratar pintor, e já não está mais aquelas coisas assim para contratar, não. Porque as pessoas perguntam, você vai pagar quanto? É para quantos dias eu trabalho? Você entendeu? Agora, o trabalhador que quer saber quantos que ele vai ganhar. Antes, não, a pessoa publicava lá. Ah, precisa de um pintor. Uns 4, 5 já mandava mensagem. Ah, estou disponível, estou disponível. Hoje em dia, já não está assim, não. Então, galera, para finalizar o vídeo aqui para vocês, um vídeo rapidinho. Não está aberto para turista, tá? Espera mais um pouco para comprar as passagens, beleza? Não compra agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, pode ser que abra já agora, semana que vem. Às vezes, demora mais 2, 3, 4, 5 meses para abrir para turista em geral, tá? Então, espera um pouco. Já esperamos até agora fazer o quê, né? Então, galera, cuidado com todas as coisas que vocês veem na internet, porque as pessoas falam que abriu a fronteira, mas não explica para quem que abriu. Então, espero que vocês entendam aí mais ou menos o que eu quis passar para vocês no vídeo. Um beijo no seu coração, um abraço, fica na paz, valeu e fui!